Amigos do Portal JC 24 horas, estamos mais uma vez ao vivo, o delegado Danilo já encontra-se no local, já fez aqui os primeiros levantamentos. Delegado, que informação o senhor tem acerca desse caso registrado aqui no bairro de Tiberão? Boa noite. Mais um homicídio, boa noite. Cidade Floriana, mais um homicídio, né? Já, nós já conseguimos elucidar, né? A situação de que um jovem foi encontrado morto, né? Bastante sanguentado. E aí ouvimos alguns testemunhos familiares que indicaram o autodomicídio, né? Que é o nacional conhecido como André. Procedendo de inteligência, fomos à casa dele, que é aqui na mesma rua, e conseguimos prendê-lo em flagrante. Ele confessou? Ele confessou, ele confessou. Ele teve uma discussão com a vítima e desferiu algumas facadas nele. Qual foi o instrumento utilizado? Foi faca. E aí ainda nós vamos apurar, né? Encontrarmos o crime e outras coisas. Ok, muito obrigado, delegado. Parabéns pelo resultado do trabalho aí rápido, viu? Então tá aqui, o suspeito tá aqui na viatura, olha só. Isso aqui é o suspeito. Esse é o rapaz que assumiu o termo empatado o rapaz. Pra cá. Você tinha algum problema de coisa, colega? Tinha? Pois é tirado, é perfeito. Tem alguma rixa com ele, não? Não, 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 não foi. Mas foi um carrozinho, não. Carabelo. Puta aí, isso aí. Tá no chão. Feito, tem raiva com a pessoa. Você sabe dizer de raiva com a porta? Não. Tá, tipo assim. Da hora que fizer o rosto, ele vai ver só assim no chão. Olha pra cá. Tá aí, feita a condução. Tá aí. Da agora. Tá.